Amigos internautas, eu estou aqui no simpósio do Simpósio de Cuidados Paliativos que está acontecendo aqui no Hotel Pena Branca. E eu estou com profissionais de saúde desse simpósio e falando aqui com Laiane Costa Pinto, que é psicóloga, não é Laiane? Eu peguei um pedacinho dessa palestra, desse simpósio e falava a respeito da morte. Tocou nesse assunto, eu estou enganado. Eu peguei de supetão, não sei se eu estou falando alguma deveras, mal informação. O que você pode nos trazer? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria falar que é um prazer. Esse sonho do simpósio nasceu em 2017 e juntamente com a parceria clínica Amo em K e a psicóloga Júlia, a gente conseguiu fomentar discussões e hoje a gente consegue realizar o primeiro simpósio de cuidados paliativos do Recôncavo. Estamos com várias mesas interessantes, inclusive se falou sobre o tema da morte, a gente vai começar uma mesa posteriormente sobre luto. A gente vai conseguir discutir o conceito de luto, como é que essa morte é vista pela equipe de saúde, pelo paciente, pelos familiares, qual o conceito de luto que a gente traz e como ele repercute nos cuidados paliativos. Então vai ser bem interessante, a gente está com a transmissão ao vivo aí, espero que todo mundo consiga acompanhar e participar. Está bem bacana. Pois é, estava falando até com o Verinha para a gente poder compartilhar essa transmissão de vocês. O nosso Face tem mais de 100 mil pessoas, a gente compartilha essa transmissão, o pessoal também tem condição de assistir. Mas o interessante que você falou também, principalmente ligado aos profissionais, e que preocupa bastante é desse luto também, que pode impactar deveras o psiquê também do médico ou do enfermeiro, ou de quem está cuidando ali daquele cidadão ou cidadã que acabou falecendo. Isso de fato acontece? Sem dúvida, né? Os profissionais de saúde, eles estão mais vulneráveis também ao processo de um estresse. Quem está diretamente ligado à assistência pode sim ter uma repercussão nesse impacto. Então, é importante o autocuidado, a gente sinaliza sempre, né? Que o profissional de saúde, ele tem que buscar esse autocuidado. Então, isso já faz o diferencial, inclusive na assistência direto com o paciente. Você consegue separar o que é seu, o que é do outro, você consegue trabalhar as suas questões. Então, isso tem uma repercussão mais positiva no tratamento do paciente. Sem dúvida. Amo, encar, encar, amo. Então, tem tudo aí, tem tudo a ver, né? Sentimento, amor, amo, encar, essa mistura de gente boa, bacana aqui, não é nesse simpósio. E eu estou aqui também do meu lado com o Clóvis Nascimento, nutricionista, Clóvis. Isso mesmo, tudo bem? Tudo bom, Clóvis. Me conte aí, como é que você está sendo o simpósio para você, a sua visão desse simpósio até aqui? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Já que eu não estou na Bahia, eu vim aqui só para o simpósio mesmo da minha participação. Então, eu estou achando muito interessante porque tem justamente essa união de profissionais e que mostram como é importante todo mundo ter uma única voz quando se trata da paliação. e também das pessoas que estão estudando sobre o assunto ou de pessoas que não estão na área, para eles entenderem o que é, como é que funciona, né? Para tirar esses mitos e poder trazer tudo isso para os profissionais terem essa mesma linguagem. Na sua fala aí do simpósio, o que você vai tratar, ou você já tratou? O que você vai tratar ainda? O que você vai tocar no simpósio? Qual é o assunto que você vai levar para esses profissionais aqui? Então, lá no finalzinho do dia eu vou estar falando sobre Comfort Food, que é uma técnica da nutrição onde a gente usa para os pacientes que estão em cuidado paliativo ou finais de vida, que não é tão ligado ao que eles podem ou não podem comer, mas sim o que vai trazer conforto para eles no momento da internação. Então, é uma nutrição mais afetiva do que uma nutrição técnica. E aí eu vou falar o que a gente faz no hospital que eu trabalho. Muito bem. Olha, tem um detalhe, eu vou aproveitar a oportunidade que você está aqui. tinha um cidadão que eu conhecia muito e acabou morrendo. Mas eu lembro que os familiares dele disseram assim, olha, deixa ele comer, ele quer comer, ele já está no final de vida dele, deixa ele comer o que ele quer. Aí a mulher, não, mas está cheia de gordura, mas minha filha já está já partindo. Deixa o cidadão se prestigiar daquilo que ele deseja. É mais ou menos isso ou eu estou completamente enganado? É por aí. A minha curiosidade está aguçada em relação a isso. Não, sim, sim, é por aí, mas também tem os dois polos, né? A polaridade da gente deixar o que ele quer comer e também saber entender quando ele não querer mais comer. Porque às vezes o paciente, ele come para agradar a família. Então, a gente precisa saber entender esses dois lados e pegar o meio termo, tanto para o paciente quanto para os familiares. E Anny Amorim, chega perto de mim, Anny. Olha que sorriso bonito, que simpatia também, Anny. Poxa, pneumologista, eu estava doido para entrevistar uma pneumologista, né? Aliás, falando nisso, o que você está achando? Antes de tocar no assunto da sua área, mas o que você está achando do simpósio, Anny? Amo em cá, em cá amo, está tudo misturado aí? Amo o coração, tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Estou achando o máximo, oportunidade. O coração e você ama. Total. Somos desses. Que bom, que bom. O simpósio está excelente. Eu quero dar parabéns aos idealizadores, à comissão que está organizando. Perfeito, as pessoas estão participando. É muito importante a discussão sobre o tema. Cuidado paliativo é um tema que é cheio de mitos, cheio de estigma. E cada vez mais a gente vendo pessoas jovens querendo discutir sobre isso. É perfeito. Chega, arrepia, não vou negar para você, eu entrei naquela sala, a concentração dos meninos, dos jovens ali ligados naquele assunto da morte e tal, porque de qualquer sorte mexe também com o indivíduo, você está partindo dessa para uma outra vida. E você vê que tudo isso está no contexto também, né? Exatamente. Como a gente já colocou, a gente vai ter, inclusive, daqui a pouco a mesa sobre luto. Você vai falar também alguma coisa sobre o assunto? Não, não. Eu vou ouvir de psicólogas brilhantes que têm um manejo excelente sobre o assunto. Fundamental que a gente tenha essa multidisciplinaridade. A gente precisa entender que cuidado paliativo médico não consegue fazer só. Então, vamos sentar e ouvir o que quem realmente entende vai falar excelentemente sobre o assunto. Aproveitando a oportunidade que você está aqui, eu quero trazer você no programa outras vezes, mas muita gente que tem aquela coisa, querendo respirar aquele cansaço e parecendo um chiado no peito. O que é isso aí? Para quem tirar uma dúvida do internauta que está te perguntando aí agora. O chiado no peito pode ser muita coisa, tá? A falta de ar, que o termo técnico que a gente usa é a dispineia, pode ser desde um sintoma subjetivo, propriamente dito. Às vezes o paciente confunde com o próprio cansaço, fadiga. Até está relacionado a doenças causadas pelo cigarro, doenças cardíacas, também podem levar a falta de ar e chiado no peito. Então, assim, a gente tem uma gama de possibilidades para esse doente que tem falta de ar e chiado. Você vai ver. Eu vou levar ela no programa, meu amigo. Já vi que é boa, viu? Já vi que nessa aí já deu uma porrada só. Você fique ligado. Eu estou aqui também com a Liz Bittencourt. Apresenta a Liz também aí, Bittencourt. É a organizadora do evento. Nossa, mestre de cerimônia. Está arrasando. É a mestre de cerimônia? Isso. Mas que mestre, hein? Rapaz, olha o olho dessa mestre. Que olhos dessa mestre. Porque tem que ter tudo aí. Amo em cá, em cá, amo. Tem coração aí, mistura com amor. E tem que ter um olho bonito também. Né? Vocês parem com isso. Eu estou dizendo que é bonito com respeito, viu? Vocês, internautas, não fiquem me abusando aí do outro lado. Mas aqui, Liz, como é que você está? O evento aí, você como mestre de cerimônia, conduzindo um belo evento desse. Eu quero parabenizar todas as duas instituições, em cá e amo, porque minha filha não é brincadeira. Eu estou vendo os meninos e meninas lá com os olhos assim arregalados. Não tiram os olhos da palestra. Bate uma ansiedade, né? Uma responsabilidade de apresentar um evento de tamanha proporção. Fica nervosa, o coração bate? O coração bate mais forte, né? Mas está amando tudo? Mas a gente ama, né? Ama, então amo. Aí o coração é? É do ir em cá e bate pela ama. Você acertou tudo! Eu já vi que é boa mestre de cerimônia também, né? Agora me fale, isso é tudo... Não se preocupe, é assim mesmo. A gente também fica caidinho por tudo isso aí, né? Porque mexe com a gente, mexe com a emoção. O que você pode falar desse contexto também do simpósio, Liz? Esse simpósio, ele foi idealizado no ano de 2017. Desde então, a gente vem construindo esse projeto em parceria com a AMO. Ele surge de um grupo de estudos que a gente tem da AMO, com o Incai, com a psicóloga Maria Júlia Uchoa. Onde a gente visa discutir o tema e a conduta e casos clínicos. E a gente espera, com esse evento, ampliar o nosso espaço de discussão, como o doutor Yanni bem trouxe. Quebrar alguns paradigmas e preconceitos que existem relacionados a esse tema. Para que a gente possa estar implantando dentro do Incai e de outras instituições, além da AMO e do Incai, do Reconcavo Baiano, para que os pacientes tenham o cuidado que eles necessitam. Olha, eu vou fazer um pedido aqui de público para vocês aí também, palestrantes, organizadores, para a gente poder fazer um belo debate ao vivo no programa lá. Levar vocês para falar desse tema a um debate mais resumido, que não pegue uma amplitude tão grande. Mas assim, uma hora e meia, duas horas de programa, para a gente falar a respeito desses temas, realmente que são polêmicos, que mexem com a sociedade. É de interesse também, não só da sociedade como um todo, mas dos profissionais, como eu estou vendo aqui. Dos futuros profissionais também, não é? Isso de fato mexe com a gente. Até eu estou curioso para saber detalhes de algumas perguntas. Fazer algumas perguntas aqui, que eu sei que serão polêmicas. Mas de fato, se a gente puder planejar esse debate, coração com amor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e estamos à disposição. O que precisarem, a gente está por aqui. Juntos quatro aqui, por favor. Você fica aqui, Elis. Essa merda de cerimônia, junta aqui. Verinha, filma, olha só. Esse staff aí, olha. É muito bonito. A gente só faz aplaudir esses profissionais. Pedir a Deus que abençoe vocês como um todo. Que abençoe tanto a AMO como o INCAR. São realmente clínicas que dão realmente vazão da saúde aqui no município de Santo Antônio, no Recôncavo Baiano. São exemplos também na capital baiana. Diga-se de passagem. Eu quero aqui dedicar este coração, este batida do coração, com este amor transbordante para vocês, todos vocês que estão aí organizando este evento, que para mim é belíssimo. Parabéns a todos. Que Deus abençoe. Obrigada. 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 Obrigada.